Pra que habilitação se os meninos é bom Pra que andar de duas rodas se uma tá bom De dois escape na quebrada, chama atenção É os vilão da quebrada entrando em ação Bota os foguete pra pissar Perfume salando que é o ancho ancho As tranqueira que vai pousar É que elas gostam dos menino É que elas se amarram nos mandraque É só grau e corte dentro da favela Dizem toca marceraque E no fião na quebra trombeca mais bela Quem tá no toque é o draque Tá todo trajado, bermuda da tome E ela tá de idade Pescoço forrado, mais tarde tem baile Nós vai passar de transalpe Cortando de gira e raspando a placa Ai ai, desem toca as marceraque Então tá com a marcha na meia, tá zero Desem toca as carenada Os parceiro que cola aqui é sem miséria A firma é milionária A nossa porta as nota, nós tá de xj As bandida me vê e já quer vir na bota Os carenco corre, nós corre dobrado Eu conto nos dedos quem tá do meu lado Tô na contenção com os fiada Quebra, quebrada monitorada Nada passa batido e nem pode passar Salvador Sivi na nossa reta vai tomar de Aka Há 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 These villains da quebrada entrando em ação臘場 É os vilã da quebrada entrando em ação Bota os foguete pra pista Perfume exalando que é o Antio Antio As tranqueira que vai pousar É que elas gostam dos meninos, é que elas se amarram nos mandraque É só grau e corte dentro da favela, dizem toca mais será que? E no pião, na quebra, trombeca mais bela, quem tá no toque é o draque Tá todo trajado, bermuda da Tommy, e ela tá de idade Pescoço forrado, mais tarde tem baile, nós vai passar de transalpe Cortando o digiro e raspando a placa, ai ai, dizem toca as mais será que? Então tá com a marcha na meia, tá zero, dizem toca as carena dos parceiro que cola que é sem miséria A firma é milionária, nós soporta as notas, nós tá de jota, as bandida me veja, quer vir na volta Os carel correm, nós correm dobrado, eu conto nos dedos queimado, meu lado Tô na contenção com os que a da quebra, quebrada monitorada Nada passa batido e nem pode passar, se vir na nossa reta vai tomar de AK A... ... ... ... ... ... E... ... ... É os vilão da quebrada entrando em ação Bota os foguetes pra pista Perfume exalando que é o antio antio As tranqueira que vai pousar